Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, se eu puder deixar seu likezinho aqui, você vai ficar muito contente, gente. E também é o seguinte, quem é o jogador mais antigo do Warframe, se puder deixar aqui no comentário o que você achou desses últimos anos, né? São anos e anos de jogando Warframe, então você que é jogador aí veterano como eu, se puder, eu não sou tão veterano, né, tem gente muito mais antiga que eu, mas vou deixar no comentário o que você tá achando do jogo, né, qual a sua expectativa pra 2021, pra ajudar muito esses players que vão estar começando a assistir esse vídeo, principalmente, né, pra entender um pouquinho sobre o que é o Warframe. Bom, gente, vocês caíram para a queda aqui, eu vou tentar explicar assim, ó, você não vai achar no meu canal vídeos editados, tá? Tudo aqui é feito na raça, na unha, até pra você entender um pouco a dificuldade do jogo. Seguinte, gente, eu coloquei tópicos aqui, vou falar um pouquinho sobre o porquê jogar Warframe em 2021. O jogo foi lançado em 2013, gente, é muitos anos, né, e como que um jogo de 2013 sobrevive até hoje aqui, né, e vou falar um pouquinho sobre os tópicos que o jogo, porquê eu jogo ainda, tá? Bom, gente, primeira coisa que você tem que entender, essa é a minha segunda conta, tá? Então, eu tenho duas contas, essa aqui é uma conta, a gente chama Conta Baby, tá? Então vou falar um pouquinho sobre os tópicos, vamos falar sobre atualização. O jogo, gente, porque se ele começou em 2013, e estamos em 2021, rapaz, ele foi sendo atualizado, então eu tenho alguns amigos, o meu amigo Prime, meus amigos que jogam Warframe desde 2013, então eles falam que a evolução do jogo é outro jogo, tá? Então ele vem sempre evoluindo graficamente, então ele vem sempre tendo atualizações, e o jogo realmente... eu vou deixar depois a minha conclusão final, pro finalzinho do vídeo. Bom, vamos falar sobre comunidade. Bom, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Primeiro que você vai ter dois links, você vai ter um link pra o Discord, você vai estar jogando também com alguns amigos, então você pode entrar lá, então eu tenho como se trocar ideia, porque o jogo é muito grande, tá? Então você pode ter alguma dúvida, você pode trocar ali, conversar com a gente. Eu vou também deixar aqui um link também sobre a playlist, tá? Então assim, eu fiz essa conta aqui, chama Conta Baby Teno, tá? O que seria isso, Baby Teno? Eu fiz uma playlist, tá no link lá embaixo, onde você vai poder acompanhar o jogo, passo a passo, porque o jogo é gigante. Gente, o jogo é muito grande, vai por mim. Se você é um aquele jogador, assim, que é corriqueiro, joga mesmo quando, não é pra você esse jogo. Esse jogo é realmente pra quem tem fibra e tem persistência, porque é um jogo assim... Ó, você tem uma ideia? Essa conta aqui, que é a minha conta Baby, que é a secundária, ela tem quase mil horas. Então você vê, minha conta secundária tem quase mil horas. Esqueça até minha conta principal, que senão você vai ficar assim, abismado, tá? Então vale a pena você se dedicar... É o jogo é o seguinte, imagina só. Eu vou pro quarto ano que eu jogo Warframe. São quase quatro anos. É, o ano que vem, esse ano eu acho que faço quatro anos de jogo. É, o ano que vem, o ano que vem, desculpa. Esse ano eu faço quatro, acho que novembro, mais ou menos, com quatro anos. Então, eu sou um jogador de Diablo, que joguei Diablo, eu tenho pelo menos lá umas vinte e poucas mil horas no Diablo. E aqui, perto do que eu joguei no Diablo, isso aqui é muito pouco. Só que eu te falo, esse jogo é complexo. Ele é gigantesco. Então vai pra mim, tem uma playlist aqui chamada Baby Frame. Tá aqui no descritivo, você clica ali e você vai comer o jogo inteirinho. Segundo, vai subir os gráficos. Então é o seguinte, o jogo vem evoluindo graficamente tempo em tempo, o que você pode perceber é o seguinte, gente. Eu tô aqui, eu tô no mundo aberto, tá? Tá vendo aqui, é o mundo aberto, tá? Então o que acontece? Esse aqui é um dos mundos, tá? Atualmente tem três lugares. Calma, eu vou explicar pra vocês. É o jogo assim, você tem que atacar, tá? Eu tô com uma arma, tá? Esse aqui é um Warframe, é um personagem, tá? Então aqui vai ter os inimigos. E aqui eu tô num local que é um mundo aberto, que a gente chama, tá? É o mundo de Settos. Então aqui vai ter missões, esses pontos marcados no mapa, alguns deles são missões, alguns que eu marquei, tá? E lá dentro, ó, aqui é o portão de Settos, e ali é a cidade de Settos, tá? Pra entrar aqui, por aqui, pelo portão, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história, rapaz. Eu gosto de jogo assim, o jogo tem conteúdo, e a história dele é muito cativante. Você vai ter muita coisa, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, assim. Ele tem muita coisa de história. Se você buscar um jogo que tenha conteúdo, que tenha história, que tenha uma identidade própria, é Warframe. Vai pra mim. Vamos falar sobre... Sobre armas. Vamos falar sobre armas. É o seguinte, gente. Eu vou apertar o ESC aqui, ó. Eu vou sair daqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer, eu tô fora do meu mundo, tá? Eu vou entrar aqui, pra dentro do mundo, pra vocês entenderem um pouquinho rapidinho, pra vocês entenderem o que eu tô fazendo, tá? Eu tô saindo no portão. Aqui, insetos, tá? Você tem, assim, são, são... Aqui, é um sistema solar. Rapaz, eu vou ficar abismado, ó. Eu acabei de abrir um portão aqui, certo? Eu tô saindo do mundo aberto, pra entrar no local que é onde você vai nascer, tá? Chama setos, aqui são players, tá? Todos esses azulzinhos que eu tô renderizando são players, tá? Bom, é o seguinte. Aqui é uma cidade, tá? Que dá acesso àquele portão, que é de setos, tá? Eu vou apertar ESC aqui, e vou sair, ó. Vou sair de setos. E eu vou pra minha nave. Aí você vai entender um pouquinho, rapaz. Ó, essa é a minha nave, tá? E vou mostrar pra vocês o que tem dentro da minha nave. Lembrando, é minha conta secundária. Bom, essa aqui é minha nave, certo? É minha nave. Bom, o primeiro que você tem que entender, gente, essa é a nave vai ter umas máquinas, tá vendo? Codecs, mercado, tá? Então é o seguinte. Se você tiver alguma dúvida sobre o jogo, eu vou apertar o X aqui, tá? Ele vai te mostrar assim, ó. Jornadas, universos, missões. Ele mostra pra você, assim, ó. Aqui são só as jornadas sem fazer. Aqui são os wireframes. Isso é o seguinte, gente. Pensa o seguinte. O wireframe é o seu personagem, tá? Você tem aqui, praticamente, 40 personagens. E você tem um universo de mais ou menos, gente. De quase 500 armas. É arma pra caramba. Cada arma, você tem arma primária, secundária. Vamos fazer só um tourzinho rapidinho. Pra conhecer você aqui, ó. Bom, seguinte. Essa aqui tá dentro da minha nave, tá, gente? Aí você vai ter uns mascote. Que tá aqui dentro. Eu tô fazendo um outro mascotezinho, tá? Ó, é o seguinte. Tudo com essa aqui, ó. Tá? Na sua nave, você vai ter esse arsenal. Tá? Aqui, você tem um equipar aqui, ó. Isso aqui são os meus personagens, tá, gente? Cada um desses personagens, tá? Ele tem uma diferença, uma postura diferente. Uma maneira de jogar diferente, tá? Ele tem habilidade diferente. Vou vir aqui, ó. Essa aqui se chama Sarin. E aqui ela tem umas habilidades, tá? Minha Sarin, ó. Olha que legal, ó. Ela é tipo... Ela é como se fosse uma cobra, pra entender, tá? Ela vai jogar o esporte e vai espalhar o veneno pra todo mundo. Então, ela sozinha pode matar um exército. Tão forte que ela é, tá, gente? Bom, pra não ficar muito grande o vídeo... Então, é o seguinte. Relembrando. Agora vem a minha conclusão. Vem a conclusão final. Se vale a pena jogar o Warframe em 2021. Cara, como jogador, assim, de outros jogos, como o Diablo, que eu falei, que eu joguei muitos anos. É difícil o jogo me cativar de jogar assim, seguidamente. O que me atraiu no Warframe? É você poder jogar hoje, sabendo que daqui duas semanas ou um mês, vai ter uma grande atualização. Que vai vir novas armas, novos personagens. Vai vir novos mundos abertos, tá? Então, é o seguinte. O que é o mundos aberto que eu falo pra vocês? É o seguinte, ó. Pra você ter o gostinho do jogo, rapaz. É o seguinte. Aqui, ó. Vou clicar o X aqui na navegação, tá? É na minha nave, lembrem. Pra vocês entenderem. Isso aqui... Quando eu sair desse lugar aqui, de Cetus, tá vendo? Cetus é uma parte da Terra, tá? Cada um desse aqui é uma missãozinha que você vai fazer, tá? Aqui em Cetus tem uma coisa à parte. Que é um mundo aberto, gigantesco, com muito conteúdo pra ser feito, tá? Agora, olha só. Olha isso, gente. Olha isso. Você tem Vênus. Você tem Mercúrio. Você tem Júpiter. Você tem Europa. Você tem Void. Cada um desse aqui é um mundo à parte, tá? É um mundo. E aqui, ó. Em Vênus, vai ter aqui, ó. Um outro mundo aberto, tá? Recentemente, a gente teve uma atualização. Que veio isso aqui, ó. Vênus, um outro mundo aqui, né? Um outro planeta, desculpa. Aqui não tem nem um planeta, tá? E aqui, ó. Um outro lugar, um outro mundo aberto dentro de Deimos, tá? Que é um outro local. Então, assim. Aqui, imagina só, gente. Você tá entenderam como é uma coisa gigantesca? Tá? Você tem vários planetas. Cada planeta tem uma missão diferente. E você busca conseguir conquistar e ajudar. Vamos falar um pouquinho sobre a história, sabe? O que seria o jogo? Você é dono, né? Você é dono de uma nave, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter que fazer upgrade nessa nave, sei lá. Você tá forte. E nessa nave, você vai ter vários personagens que se chama de Warframes, tá? Que é eles que vão te dar a jogabilidade do jogo, tá? Então, assim. O jogabilidade do jogo é... Mas é bem redundante. Então, cada um desses, tá? Você vai ter a Cora, que é um personagem que joga aranha. Vai ser o Baruki, que é o tipo um... Ele usa magia da força. Você tem o próprio Excalibur, tá? Que é o tipo um guerreiro mesmo. Então, assim. Você vai ter muita coisa, gente. Muito, 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 muito Warframes. Imagina, além de tudo isso aqui, gente, você vai ter o quê? Você vai ter as armas primárias, tá vendo? Aqui, eu vou equipar as armas primárias, tá vendo? Cada uma dessas aqui tem um jeito próprio de jogar com ela. Vai ter uma secundária, a mesma coisa, tá? Outro jeito próprio. E aqui as armas milis, tá? Tão forte quanto uma arma primária, tá bom, gente? Bom, resumindo, pra eu ficar muito longo, porque se você me empolgar aqui... Então, lembrando, quer tirar alguma do Discord, né? Por voz, você tem o Discord, tem o link aqui embaixo, tá? Beleza? Quer entender o jogo passo a passo, desde o comecinho, tem uma série chamada Baby Frame que eu criei. Eu vou te assustar agora, vai ter mais ou menos 120 vídeos. O que você vai fazer? Você vai jogar... Assiste o primeiro vídeo, aqui do descritivo. Joga um pouquinho. Assiste o segundo vídeo, joga um pouquinho. Porque eu te falo assim, ó. Eu realmente sou apaixonado pelo Warframe. Rapaz, o canal aqui, o canal... Eu comecei com poucas pessoas assistindo. Quando eu adquiriu a série Baby Frame, o canal deu um aumento bastante. Então, assim, se você quiser conteúdo... E, além de tudo, gente, o excepcional do jogo, que você vai esquecendo... O jogo, ele é grátis. É, grátis. Se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque o jogo, além de tudo, ele é grátis. Eu sou um jogador que tem aí, pelo menos... Eu tenho, as duas contas, eu tenho mais ou menos 5 mil horas no jogo, tá? Eu tenho praticamente tudo do jogo, tá? Na conta principal eu tenho realmente tudo, essa aqui, ainda falta algumas coisas, tá? Mas eu tenho tudo, tudo. E o jogo te dá total condição de você ter tudo, sem pôr um real. Se você quiser pôr dinheiro aqui, com 50 reais, vai estar excelente o seu jogo. Porque tudo do jogo, ele precisa de espaço. O seguinte, pra você ter um Warframe, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou apertar ESC aqui, ó, equipamentos, tá? Isso tem tudo no Baby Frame, tá, gente? Inventário. Como funciona o jogo, tá? Como a empresa ganha dinheiro? Sendo aqui, ó, zero, são minhas platinas, eu não tenho nenhuma, tá? Só que assim, pra você ter armas, que o jogo te dá várias armas, o jogo te dá condição total de você ter as armas. Só que pra você ter as armas, você tem que ter espaço. E pra ter espaço, você vai precisar do quê? De platina, tá? Mas o jogo te dá total condição. Eu fiz vídeo sobre isso. Então, gente, rapaz, esse jogo é muito bom. E assim, nesses quase 4 anos de jogando Warframes, eu te confesso que eu não coloquei nem um real. Então, eu tô um jogador que tem tudo no jogo e não coloquei nem um real. Eu tenho vários amigos que colocaram dinheiro no jogo. Até é bom, porque a empresa tem que se manter, né? Então, se os meus amigos que jogam Warframe, outras pessoas jogam Warframe e não colocam dinheiro, o jogo não se mantém, né? Mas eu te falo assim, ó. Além de tudo, os jogos precisam ser gráficos, excelentes. Ser sempre atualizado. E o interessante jogo, o jogo foi vendido, né? A empresa, que era dentro do Warframe, ela foi vendida pra uma outra empresa. Pra outra empresa. Então, a tendência de o jogo ser grande, gigante, é muito bom, rapaz. Então, a chance desse jogo ser cada vez melhor, tá? Então, assim, eu aconselho de coração você jogar Warframe. Então, assim, se você for um jogador mediano, que quer gastar uma hora, duas horas, não é pra você. Agora, você que é um cara que vai ser batalhador e consegue jogar durante muito tempo, bem-vindo ao Warframe. Falou, gente? Então, deixa o likezinho no vídeo. Rapaz, falei muito aqui, mas é paixão com o jogo que... E o legal, sim, você tá jogando um jogo que ele te mantém ativo, sabe? Eu sou um jogador que tem, meu, você tem 5 mil horas no jogo e continua jogando, jogando, jogando e o jogo tentativo é legal demais. E, além de tudo, você tem uma galera grande aqui no nosso Discord, seja bem-vindo. E vem jogar Warframe, cara. Você vai se divertir demais. Falou, gente? Um abraço pra todo mundo aí. E o Ufa, falei, mais que o Homem da Cobra. Valeu, até mais. E, assim, Sarin é um dos meus preferidos. Sarin e Khorax são os personagens que eu indico você jogar e você vai gostar. Falou, pessoal, até mais. Deixa o like, que eu falei demais. Valeu, deixa o like.